Olá, divulgadores! Sejam todos bem-vindos! Eu sou Márcio Alianza E eu sou Sidney Catalice Gente, no vídeo de hoje, vamos falar sobre o Dilema das Redes Um documentário da Netflix Mas antes, gostaria que você chegasse aí deixando aquele like Que é pra fortalecer o nosso canal E o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo E assim que sair o nosso vídeo, né? Ele vai aí recomendar pra você Também compartilha pra todo mundo assistir nossos vídeos Comenta e já se inscreve no nosso canal Vamos ao vídeo! Gente, se prepara aí que no vídeo de hoje A gente vai trazer várias coisas que eu acho que você já suspeitava Ou você já sabia, mas você não queria acreditar, né? E que a gente já comenta até com os amigos da gente Às vezes, sem nem saber, a gente já falava, né? Já falava porque a gente já vem há algum tempo pressionando a atenção Tem algumas pistas, né? Tem todas as pistas vendando, aí foram dadas E a gente foi só juntando, 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 juntando E agora a gente encaixou todas as peças E temos a certeza agora, né? É, então, o que é que acontece? A Netflix lançou o Dilema das Redes O que é que se passa? É um documentário onde várias pessoas que trabalham no Vale do Silício Que é lá onde tem todas as grandes indústrias de tecnologia do mundo Lá nos Estados Unidos Ok? E engenheiros, pessoas que fizeram Designs Vários programadores e muitas outras pessoas que fizeram parte das grandes empresas Empresas estas Facebook Twitter Instagram Youtube Google Google não, gente, porque é o Google, né? O Tik Tok Entre outras, né? Todas as redes sociais, tá? É... O Pinterest não tá de fora, tá, gente? E eles vieram ao público aí fazer uma grande denúncia Falar que nós estamos sendo manipulados A gente já suspeitava, né? A gente já sabe que o celular escuta a gente Que a gente já sabe que quando a gente tá conversando entre a gente A gente fala alguma coisa e ele vai lá e pá Coloca aquela propaganda daqui lá E o que, cara, seria tão legal se a gente viajasse pra tal lugar E começa a aparecer passagem pra não sei pra onde, pra onde você quer ir E nesse momento que a gente tá gravando esse vídeo Com certeza ele deve estar aí de olho em tudo De olho quando ele tem as câmeras, né? E também tá ouvindo aí tudo que a gente tá falando, né? É, mas não é uma coisa tão simples Eles têm todos os nossos dados E eles afirmam que o seguinte Quando você não paga pelo produto Você é o produto Então o tempo todo eles estão nos estudando Pegando todos os nossos dados E a pior parte Influenciando nossa vida Influenciando toda uma geração e toda a sociedade Eles falam também que existem dois tipos de pessoas Que são chamados de usuários aí pelo mundo afora Que são os usuários de drogas E usuários das redes sociais E por que isso, gente? Porque as redes sociais são viciantes E tudo que é feito nas redes sociais É pra manter você preso nas redes sociais Pra quê? Pra que você veja sempre propagandas Quando nós entramos no Instagram, no Facebook Nós aceitamos todos aqueles termos E a gente aí perde toda a nossa privacidade, né? Eles escutam, eles veem E eles sabem todos os dados da nossa vida Eles sabem mais da nossa vida do que nós mesmos, né? Eles têm dados pra saber se nós somos depressivos Do que a gente gosta Eles sabem absolutamente de tudo da nossa vida E da nossa sociedade E isso vai levar a grandes consequências Porque eles podem influenciar a sociedade Da forma que eles querem Influenciar porque você pode prestar atenção Quando você tá bem feliz Aparece bem muitas coisas felizes Na timeline, no feed Quando você tá bem assim, buraco O show já aparece uma coisa assim Você, né? Já aparece você mais lá pra baixo E o que é que acontece? Pessoas que fizeram parte dessas equipes Falaram o quê? No início, quando eles fizeram esse algoritmo Das redes sociais, do Facebook, principalmente Eles priorizaram as fake news Por quê? Elas viralizam seis vezes mais Porque a verdade é chata E as pessoas não gostam da verdade E é bem mais fácil você falar dos outros Meter o pau aí, o aço Que cresce com certeza A gente tira a prova disso Quando a gente vê um negócio que é mentira O pessoal tá lá Só comentando, comentando E só aumentando o número E o algoritmo vai lá pra cima, né? E isso tá acontecendo Toda essa polarização no mundo Todas essas agressões Um monte de coisa No documentário mostra Onde pessoas foram perseguidas Pessoas foram mortas por grupos radicais Também mostra que a gente tá Pode acontecer futuramente Uma grande guerra civil A gente pode perder as democracias Tudo isso causado pelo Facebook Aí você pode dizer Nossa, isso tudo Só pelo celular que a gente usa Só pelo celular que a gente usa Porque o tempo todo Nós estamos sendo influenciados O Facebook influenciou As eleições americanas E as eleições brasileiras Inclusive passa Parte lá o Trump E passa também O nosso presidente Que não vale nem a pena a gente falar, né gente? É, então O que é que acontece? Segundo pesquisas feitas nos Estados Unidos A Rússia influenciou Nas eleições americanas De que forma? Através do Facebook Jogando fake news Mortando um grupo contra o outro E toda aquela coisa O que é que eles fazem? Por exemplo Aqui no Brasil Tem o pessoal do PT E tem o pessoal do Bolsonaro Então se você é a favor do presidente Eles só vão mostrar coisas pra você Contra o PT Tudo o que não presta Vai aparecer na sua live Timeline Porque eles sabem que você tem interesse nisso Se você gosta de política Obviamente, né? Se você é do lado do PT E contra o presidente Tudo o que você Vai aparecer na sua timeline É assim Então Eles estão controlando tudo Então Eles têm poder De controlar países E isso tem influenciado Toda a geração Tem porque os nossos jovens São futuro aí Do nosso mundo, né? Da nossa nação Do mundo inteiro E tem influenciado muito Então, gente Eles influenciam de uma tal forma Que uma pesquisa feita recentemente Aponta O número de mortes Entre crianças Pássaro em crianças E jovens Adolescentes Cresceu Entre as meninas Cresceu cento e poucos por cento Entre as adolescentes Entre as menininhas mesmo Cresceu cento e poucos por cento E entre as adolescentes Cem por cento Isso pela questão Da vida que as pessoas veem na internet Da ilusão que elas têm Do corpo perfeito Que elas não alcançam Isso está ocasionando Várias questões na sociedade De depressão Ansiedade Isso porque às vezes As crianças elas veem As influenciadoras As blogueiras É só Na internet a gente só mostra O lado bom, né? Elas vão lá Crescendo, crescendo E ela fazendo isso Fazendo aquilo Nada de crescer Vai mostrar Isso vai mexendo Com Aqueles corpos perfeitos Com três quilos De maquiagem na cara E mesmo de filtro E ela acha uma coisa Inalcançável Ah, eu nunca vou ser Bonita desse jeito Outra coisa Que nós não estamos Preparados Principalmente Quando você é jovem Para lidar com críticas De forma massivamente Uma criança Ela não está preparada Para estar colocando Uma foto das redes sociais E ela ser criticada De feia De orelhuda Disso, daquilo Outro Detusca Isso Para ela é uma exposição Muito grande Então tudo isso está acontecendo Na nossa sociedade A geração Z Está sendo uma geração Que está tendo dificuldade De lidar com as dificuldades Da vida Então isso vai acarretar Lá no futuro Problemas imensos E as redes sociais Estão influenciando Cada dia mais Cada dia mais que passa Vai aparecendo mais coisa Vai aparecendo mais fake news Vai aparecendo mais anúncios Porque quanto mais Você está lá dentro Envolvido na briga Você vai brigando Não é brigando um pouco lá Vai aparecer no momento Da briga Com certeza vai aparecer um anúncio E eles não querem Que você saia das redes sociais Esse sistema de enrolagem Foi feito para isso mesmo No seu subconsciente Você fica lá procurando Alguma coisa Que vai aparecer para você E também quando você está fora Chega as notificações Que é para trazer você de volta Para as redes sociais Quanto mais tempo você está lá dentro Mais dinheiro você gera Para essas indústrias E nesse documentário Ele explica bem isso Tem um computador Como se fosse dentro do cérebro Da pessoa Ou melhor Dentro do celular Está lá Quando você coloca o seu celular lá Eles ficam meio que catucando você Vamos fazer aquilo Vamos enviar uma notificação Vamos botar um não sei o que Vamos botar uma reticência Vamos colocar um emoji Que está respondendo É Isso seria o algoritmo Que eles fizeram E que eles não tem controle Sobre ele Por mais que eles achem Que tem controle Na verdade Depois que ele é programado Ele vai cada vez Ficando mais inteligente E ele vai tendo vida própria E isso vai prejudicar A nossa sociedade De várias formas Os reflexos Nós já estamos vendo O perigo da inteligência artificial Não é mais para o futuro Ele já está acontecendo agora Nesse momento Ah, então você sugere Que a gente pegue os nossos celulares E deixe de usar Não, não é isso Não é nada disso Que a gente está dizendo aqui Mas você pode ter um uso moderado Prestar atenção no que você vê Sempre pesquisar a fonte Ver se é fake news O que é verdade E aí você vai tendo um controle Você vai se controlando E vai tentando sair mais Dessas redes sociais É, procurar ter um uso responsável Entendeu Das suas redes sociais Controlar o tempo que você usa O que você pesquisa Não só cair no que ele te oferece Quando você está no YouTube Também pesquisar Você mesmo Pesquisar o que você quer ver E também nas redes sociais Sempre pesquise Aquilo que você quer ver Sempre fique de olho Que tudo que a gente vê ali É patrocinado por alguém Que quer influenciar você De alguma forma Para ir para um lugar Para comprar um certo tipo de roupa Para fazer com que as pessoas Pensem sempre em consumir E consumir da mesma forma Do mesmo jeito Então é aí O que você tem que acordar E um perigo O perigo maior Não está nem tanto nos adultos Porque o adulto Eu acho que ele reconhece Que ele está viciado Que ele pode dar um jeito De sair dali Mas está em você Pegar o celular E dar na mão de uma criança Que não tem esse preparo É E as crianças E a gente sabe Que as crianças Elas estão ali Num momento de descobrimento Que chega um idade Quando você é criança Você quer descobrir tudo Você quer mexer em tudo Você vê Quando ela dá o primeiro passinho Ela quer Quando ela começa a andar Ela já quer sair correndo Imagina você ver o mundo ali Na sua mão Na palma da sua mão Você mexe aqui Mexe ali Quando você vai olhar Meu filho Já é tarde demais A verdade é que nós não podemos viver Sem inteligência artificial Sem essas redes sociais Sem essas coisas Cada vez mais A internet Ela vai adentrar a nossa vida Porque a tecnologia é isso O que você vai fazer com ela O que você vai pesquisar nela É o que vai fazer a diferença Então Os próprios engenheiros Os próprios designers As próprias pessoas Que trabalham com as redes sociais Não dão celulares Para os seus filhos De forma alguma Eles não tem redes sociais Eles não usam redes sociais E sim Só vão ter celular Depois da adolescência Quando eles chegam No ensino médio Entendeu? Por quê? Porque ali já são Pessoas mais preparadas Mais do menos Porque na adolescência Sua cabeça é uma confusão Mas é diferente De uma criança É verdade A gente espera Que o seu conhecimento Além dessa fase Seja bem melhor De quando você era criança Que é um entendimento diferente Você já mexeu Você já descobriu Algumas coisas Então O cuidado está aí Eu acho que Pensar Em dar um celular Para o seu filho Nesse momento Você tem que pensar Em deixar ele Usar as redes sociais Você tem que ver isso Que você vai estar Minando várias coisas Que é como eles dizem A questão de curtidas De likes De várias coisas São endorfinas Que eles colocam No nosso cérebro E a gente precisa Dessa recompensa E vai ficando Cada vez mais viciado E a gente precisa ver E a gente precisa E a gente precisa A gente precisa A gente precisa Ter aquela vida Aquele mundo E na verdade A gente não precisa Você pode diminuir Drasticamente O uso das suas redes sociais Ter contato mais Com as pessoas Com o mundo Prestar mais atenção Ao seu redor E se você fizer isso Para o seu filho Lá na frente Ele vai lhe agradecer Porque essa geração Que eles chamam De geração Z Terá Já é comprovado Vai ter vários problemas E sem contar Essas questões Dos suicídios E tudo mais A gente tem muito cuidado Ao usar as redes sociais Usar com moderação E uma coisa que Até vicia mesmo Eu já fui Já mexi muito Hoje eu estou procurando Mexer bem menos E agora Com esse documentário Que eu assisti É que eu estou deixando Vou deixar mesmo De mexer mais Pegar só para trabalho Porque a gente trabalha Com as redes sociais A gente tem que mexer Uma hora A gente tem que trabalhar A gente tem que fazer As coisas Mas é como eu disse Não é deixar de usar É fazer uso consciente Da internet A internet Ela é maravilhosa Para você compartilhar Conhecimento Para você aprender Para você ver o mundo Lá fora Tem vídeos Que você conhece O mundo da sua casa Só que Você não pode Passar do limite E deixar Se envolver A ponto de você Se deixar manipular Principalmente Nas questões Políticas Nas questões Religiosas Que são questões Que polarizam Que as pessoas Brigam com as outras Então procure também Pesquisar pessoas Que pensam diferente De você Para que você tenha Outra opinião Para que você não fique Só naquele mundinho Só achando que você está certo Só naquela bolha Geralmente eles Colocam mais pessoas Eles indicam Vou jogando aí para a gente Mas eu digo para a gente Porque também usa As redes sociais Mais pessoas E eles vão indicando Mais pessoas Que pensam igual a você Então você pode ver Que vai só crescendo Crescendo Quando você discuta Com alguém lá Você pode ver Que vem pessoas É verdade Não sei o que Não sei o que Sempre pensar Ou melhor Sempre procurar Pessoas que pensam Diferente com você Para chegar a um acordo É uma frase Que eles falaram lá Um deles falou Que eu achei bem interessante É que você está com seu celular E você recebe Todas aquelas informações E você diz assim Cara como é que essas pessoas Não estão vendo isso Como é que essas pessoas Não estão por dentro disso Essas pessoas São tão desinformadas Tão burras Na verdade elas não estão recebendo Porque elas fazem parte De outro grupo Que o algoritmo selecionou Ali por idade Cor, religião Todas as preferências Daquele grupo E ela só manda Para aquele grupo De pessoas Esse tipo de coisa Ele sabe exatamente Que são as pessoas Que gostam dessas questões De conspiração De fake news De tudo isso E por isso que essas coisas Crescem tanto Por isso que as pessoas Acreditam tanto Então essas coisas Chegam até você Chega vídeo E são reforçadas Por outras pessoas E você acaba Acreditando E gente Fake news mata Fake news mata Porque a partir do momento Que você está Colocando fake news Para frente De uma coisa Que é mentira Contra uma pessoa Você pode destruir A vida daquela pessoa Pode acontecer Assassinato Como a gente já viu Que aconteceu Teve um ano No Rio de Janeiro Que uma pessoa Publicou uma foto De uma mulher Dizendo que essa mulher Tinha tentado Roubar uma criança E a população Viu uma mulher Parecida com ela Na rua E matou essa mulher E depois Não era aquela mulher E a história Não era aquela Tudo foi uma fake news E mesmo sabendo Que é mentira Tem muita gente Que tem a questão Da parte da desinformação Que não tem conhecimento E tem aquelas pessoas Que tem o conhecimento Sabe que é errado Tá gente Isso aí vai muito Caráter da pessoa Sabe que aquilo ali É errado E ainda Propaga o ódio Passa pra frente Tem as Tem as pessoas Desinformadas Mas aquelas Que tem ódio mesmo Que gosta de propagar Mesmo ódio E fazer coisas ruins E aí Com esse documentário Acende um alerta Pra nossa sociedade O que você vai fazer Com suas redes sociais E de que forma Você pode influenciar O nosso futuro Para os seus filhos Para as próximas gerações A gente tem que pressionar A gente tem que principalmente Conversar dentro Da nossa família Pra ter um uso Consciente Das redes sociais Da internet Entendeu Usar para o bem Entendeu Porque futuramente Isso vai pesar E vai pesar muito Para a sociedade Talvez O Mark Até se arrependa Será que ele vai se arrepender? E os milhões Que entraram aí No bolsinho dele Os cash Então gente Cuidado aí Com sua família Cuidado com o celulazinho Que você anda na mão Porque ele escuta Ele sabe tudo Ao seu respeito O dono de um grande antivírus Que eu esqueci o nome agora Nesse momento O antivírus E ele falava sobre isso Eu não uso o smartphone Porque você Tá sendo espionado O tempo todo Ele sabe de tudo Da sua vida Influenciam Suas escolhas Então muitas vezes Você acha Que você está tendo Uma escolha consciente De compra Uma escolha consciente Do que assistir Uma coisa consciente De onde viajar Mas na verdade Você não está tendo Porque você está ali Nas redes sociais E ele está ali mostrando E fica no seu inconsciente Daí você acha Aquele lugar maravilhoso E você Senta aquela sensação Quer viajar Para aquele canto Mas deixa Que você está sendo manipulado Tá? Mas a Netflix Também não é santa não Tá? A Netflix não é santa não Porque a Netflix Tem quase A mesma coisa aí Do YouTube E dessas redes sociais Porque quando acaba o vídeo Você pode ver Com uns 30 segundos Alguns segundos depois Já passa para outro Automaticamente É um sistema de manipulação Também A Netflix também Está sendo inteligente Em criticar Os seus concorrentes Porque de fato São concorrentes Mas ela também Tem um algoritmo Que traça todo o perfil Do cliente E fica sugerindo as coisas Por isso que também Na Netflix Você mesmo Faça suas pesquisas Não vá só No que o algoritmo Fica indicando para você Procure coisas Conhecimentos diferentes Coisas que você quer ver Diferentes do que ele Fica empurrando para você Porque tem uns filmes Uns sérios Que não vale nem a pena Você clicar Para assistir Com certeza Os últimos que a gente Assistiu Sai de reto Uma coisa também Que a gente vem achando Muito a atenção Nas redes sociais É a questão Se a gente gosta De Maria Bethânia A gente procura Muito coisa Para Maria Bethânia Quando a gente Procura no YouTube Aí aparece no Facebook Aparece no Instagram Em todo canto Sem parar De procurar Procurar Um exemplo Vandesce da Mata Já aparece tudo Vandesce da Mata Já esqueceu Já jogou Maria Bethânia Do lado Você pode parar Para pensar Porque as vezes Nunca faz ouvir A foto de fulano No Instagram Porque não curteu Porque não comentou Porque não foi atrás Aí que a gente curta Por isso que a gente Tem que prestar atenção Porque está sempre Influenciando a gente E é Digo E as escolhas Já tem que prestar atenção Há muito tempo Deixa aqui nos comentários A partir do momento Que você Parou E disse Não Deu aquele estalo Eu estou sendo manipulado Estou sendo ouvido Estou sendo visto E eu vou parar mais Vou moderar E vou moderar Com as redes sociais A gente falou aqui Sobre o documentário O Dilema das Redes Que está na Netflix Gostou? Deixa aquele like Vabadeiro Para o YouTube Indicar para vocês Tá gente? Ativa o sininho de educações Para você não perder Nem o vídeo E se inscreve também No canal E depois você Compartilha Com todo mundo E até o nosso Próximo vídeo Tchau Tchau Ai amor Tchau Tchau